Não diga que eu sabia Vai e leva embora a sua covardia Antes de me dizer adeus E antes que eu esqueça Quem sabe eu até mereça A solidão no choro meu Diga que eu sabia Vai e leva embora a sua covardia Antes de me dizer adeus E antes que eu esqueça Tentou me dizer Bebeu palavras em minha boca E me deixou embriagar Era mistério impar Você era a própria confusão Ficou com medo Disse não Me procurava sem saber E me queria sem dizer Me disse para quando eu quis seguir Quando eu segui pediu pra eu não sumir Ai eu fiquei tonta e pensei Esse negócio eu já vi Não diga que eu sabia Vai e leva embora a sua covardia Antes de me dizer adeus E antes que eu esqueça Quem sabe eu até mereça A solidão no choro meu Se eu já vivi isso antes Não faz minha dor ser qualquer Não te dá o direito De fazer o que quiser Então siga adiante Não esboce remorso sequer Vê se não me procura E cura se mal me quer Não diga que eu sabia Vai e leva embora a sua covardia Antes de me dizer adeus E antes que eu esqueça Quem sabe eu até mereça A solidão no choro meu Ai 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 Diga que eu sabia Diga que eu sabia Vai e leva embora a sua covardia Antes de me dizer adeus E antes que eu esqueça Ai 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 Tchau, tchau.